Olá, lindonas e lindões aqui deste canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou ensinar uma receitinha pra pele que é maravilhosa, gente. É super aprovada por todo mundo que faz, sempre volta pra tá dando bons resultados sobre ela. A gente vai usar a famosa vitamina E. Então, gente, não é novidade que essa famosa vitamina tá transformando a pele da mulherada e, gente, vamos combinar que ela é bem baratinha. Bom, mas antes de mostrar, já peço que você desça aqui embaixo, deixa lá o seu dedinho no like, tá bom? Porque o seu like, gente, é muito importante pra gente, tá? E se não é inscrito, faz o quê? Se inscreve. Isso, se inscreve e ativa o sininho, tá? Porque se você não ativa o sininho, meu bem, os vídeos não chegam pra você, porque o YouTube tá uma coisa. Bom, meus amores, a vitamina que eu tô falando é essa cápsula de vitamina E, tá? Você encontra essa vitamina fácil nas farmácias. Custa baratinho, tá? Em média, é de R$12 até R$14 e vem muitas cápsulas. Bom, gente, a gente vai estar usando também esse óleo de onços, tá? Que é esse óleo pra baby, que faz muito bem pra nossa pele. Essa misturinha, essa combinação vai fazer muito bem. Bom, primeiramente você vai colocar o óleo de onços. Eu coloquei meio copinho da tampinha do óleo, tá? Você vai estar colocando no recipiente. Em seguida, você vai pegar a cápsula, vai fazer um furinho nela e vai colocar junto com o óleo. Pode espremer tutinho. Bom, gente, apenas uma é suficiente pra estar fazendo a misturinha desses dois ingredientes, tá? Bom, gente, antes de estar fazendo a aplicação dessa receitinha, é importante lembrar que você tem que fazer um teste alérgico pra saber se você não vai ter nenhum problema, nenhuma irritação, tá? Pra estar fazendo o teste alérgico, você pode estar passando um pouquinho no seu pulso, tá? Ou no cantinho do seu pescoço. Depois de cinco minutinhos, se você não tiver nenhum problema, você pode estar sim passando na sua pele, tá? Bom, gente, com a ajuda de um algodãozinho desse que você tem em casa, qualquer tipo de algodão, você vai estar fazendo a aplicação na sua pele limpa. Você vai passando em movimentos circulares por todo o seu rosto. Bom, gente, essa receita, além de deixar a sua pele super hidratada, ela vai te ajudar a suavizar aquelas linhas de expressão que tem no seu rosto, tá? Vai te ajudar também a estar clareando aquelas bochinhas, sejam elas de sol, de acne ou até mesmo de melasma, tá? Você pode estar fazendo essa receitinha pelo menos três vezes por semana, tá? E o horário é você que decide. O importante é você não sair no sol com essa receitinha no seu rosto. Depois que você passou ela no seu rosto, você vai esperar 15 minutos e só depois que você vai lavar. E se ficou alguma dúvida, deixa lá nos comentários que eu dou uma passada lá pra te responder com muito carinho, tá bom? Deixa aqui também o seu like, hein? Não sai sem deixar o like de vocês, tá bom? Beijão pra vocês e até a próxima, gente. Tchau!